Qual foi esse rolê do Dança tá falando? Me explica essa porra, por favor. Cara, tinha o queridômetro lá dentro, tá ligado? O queridômetro... Não, eu tô ligado, que porra é essa? O queridômetro é tipo assim, todo dia a gente ia pro raio-x, sabe o que é o raio-x? Também não. É o bagulho que tu praticamente fala como é que tu tá, como tu tá se sentindo e tal no confessionário. Aí aparece a foto de cada um e tu reage, tipo assim, um coraçãozinho, sorriso, bomba, cobra, não sei o que. Aí você sabe o que as pessoas estão sentindo sobre você. É, daí tu... Ah, tantos corações, tantos sorrisos, tantos não sei o que. E a planta é quando o cara, tipo, tá ali, não serve pra porra nenhuma, não fede nem cheira. Cara, eu aceitava bomba, aceitava cobra, porque, tipo, eu tô ali, tô jogando, eu tava mergulhado na parada. Aí um dia eu recebi planta, aí eu falei assim, cara, planta, velho. Planta é sacanagem. Ah, não, planta não. No máximo uma árvore, no mínimo, né? Não, planta nada. Planta, velho. Aí eu pensei assim, cara, eu tô agitando o jogo, tô fazendo piada, tô brigando com todo mundo, tô fazendo fiasco aqui. Aí planta. Aí eu comecei a brincar, tipo, planta faz isso aqui, planta faz isso. E eu fiz isso. Mas eu não pensei em meme, não pensei em porra nenhuma. Se o cara planta. Aí todo mundo ficou, ah, mas o que houve? Planta, me deram planta, velho. Me deram planta, planta faz isso, planta faz isso. Aí, tipo assim, cara, a planta me desequilibrou. Foi só um, só recebeu uma planta? Eu recebi no outro dia também, porque eu acho que se ligaram, meu, desestabilizamos ele. Achamos, achamos o tendão de aquilo desse negrão vagabundo. Ô, meu, e eu fiquei muito puto, porque eu, tipo assim, mano, planta é satanás, velho. Eu tô agitando aqui dentro, cara. Tô bebendo, fazendo fiasco, os caras vêm me dizer que eu sou planta. Que isso, cara, tô jogando. Inclusive, no cenário aqui, ó. É, eu vi que você tá bem arborizado. Cheio de natureza. Cara, e eu fiquei puto com isso. Só que, claro, essa é a intenção do queridômetro. Eu comecei a enxergar depois, assim, ao longo do jogo, que o queridômetro, assim como as outras ferramentas do jogo, ele é uma grande ferramenta do jogo, na verdade. É tudo criado pra gerar a discórdia. Porque tu não vê quem te deu a parada. Então tu fica pensando, cara, são 20 pessoas dentro da casa. Eu tomei, são 19 reações. Eu tomei duas cobras. Quem foi? E ninguém admite. E tu não tem como ficar sabendo. Não tem uma dinâmica que revele. As pessoas podem te mentir. Eu não ficava abalado com cobra, com bomba, com cara de raiva, com nada. Mas, porque eu entendi, cara, isso é mais do que a galera sente a teu respeito do que tu realmente é. Só que eu via que tinha uma galera que ficava assim, o cara perdia um coração, perdia um sorriso, ganhava uma cobra. Os caras ficavam, meu Deus do céu. O Gil era um esse descontrolável. Daí eu pensava assim, mano, os meus adversários, por mais que eu não ache eles cobra ou bomba, é todo dia. Vão tomar todo dia. Todo dia. E daí eu comecei a dar, assim, um bagulho ruim pros caras. Eu via que os caras ficavam, meu Deus, o que fizeram? Me tiraram os corações. E eu comecei a usar daquilo. E fizeram, eu caí no mesmo golpe, cara. Com a planta, dois dias seguidos, eu fiquei muito, puto, cara. Fiquei, cara, eu tô jogando, me dá cobra então, cacete. Planta, velho. Mas eles sacaram, você queria cobra. Eles viram isso? E eles viram a minha reação. Eles viram essa dança. Eu fiquei o dia todo falando, não, planta não, cara. Planta não, planta não. Aí no outro dia me deram planta de novo. E aí no outro dia me deram planta de novo. E aí no outro dia me deram planta de novo.